Música Gestores de escolas assinaram um termo para melhorar os índices de educação em Manaus. O compromisso foi firmado por meio da Gestão Integrada de Educação Avançada, a GIDE. É por meio dela que a CEMED visa colocar Manaus entre as 10 cidades com o melhor índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. É importantíssimo, essa metodologia tem na sua estrutura dorsal o assessor pedagógico, o diretor e evidentemente que com a participação de toda a escola, especialmente dos diretores. Mas é um método vitorioso que deu certo, deu resultado em todos os estados onde ele foi aplicado. Então por que não aplicarmos aqui? Estamos muito confiantes. Segundo os indicadores do IDEB mensurados em 2011, Manaus está no 85º lugar entre os 5.565 municípios avaliados. Para mudar esta realidade, os profissionais de educação do município conheceram os 100 assessores de gestão que irão auxiliá-los no cumprimento da meta de elevar a qualidade do ensino da rede municipal. Na verdade, esse trabalho de assessoria de gestão é um apoio a mais que o gestor está recebendo na escola para melhorar os processos de gestão dele na escola. Então o nosso trabalho realmente é uma assessoria mais conjunta, mais próxima do gestor da escola. Então esse trabalho só vai funcionar se o gestor da escola realmente comprar essa metodologia, que é uma metodologia testada e comprovada através da análise e levantamento de dados. De acordo com o planejamento e metas estabelecidas pela CEMED, a GIDE Avançada será implantada nas 506 escolas da rede municipal com o apoio do Instituto Áquila. A metodologia foi desenvolvida para produzir resultados rápidos. Então nós esperamos já colher frutos ainda este ano. A central de abastecimento de Rio Branco já vendeu 20 toneladas de pescado apenas na Feira do Peixe. A expectativa é superar as 120 toneladas até sexta-feira. As vésperas do feriado da Páscoa, muitos já começam a se aglomerar nas lojas especializadas em chocolate para comprar o tão famoso ovo da Páscoa. Nesta loja, este funcionário público diz que a alegria da família já está garantida no domingo. Tem que vir logo porque, sabe como é que é, porque para domingo lota mais e sempre é bom andar o ovo da Páscoa simbolizando a vida. De acordo com o promotor de vendas da loja, a situação só não se complicou com a cheia do Rio Madeira, porque o estabelecimento iniciou as vendas dos ovos com bastante antecedência. Mesmo assim, ele comenta que o que está à disposição é apenas 90% do esperado. E as vendas desde a semana passada já começaram melhor, mas a gente já começa a vender 30 dias antes da Páscoa, que é para dar tempo. Porque nós recebemos mercadorias de 15 em 15 dias, mas por conta da cheia, né, que todo mundo está sofrendo, a maioria dos mercados não tem ovo, aí a gente começou a vender e o movimento está muito grande. E o seu Erson, lá do início da matéria, dá a dica, é melhor comprar agora que evitar filas maiores do que as que já estão. É melhor garantir antes do que no domingo, né? Claro, do que no sábado, né, para lota mais. Você acabou de conferir a matéria sobre a procura pelos famosos ovos de Páscoa em Rio Branco e algumas lojas, porém, como você pode observar, o abastecimento do produto foi um pouco prejudicado. Agora sim, você vai conferir a matéria sobre a Central de Abastecimento de Rio Branco, no estado do Acre também, que já vendeu 20 toneladas de pescado apenas na Feira do Peixe. Mais de 20 toneladas de pescado foram vendidas na Feira do Peixe e Agricultura Familiar da Central de Abastecimento de Rio Branco, a SEASA, em apenas três dias. De acordo com o diretor-presidente da instituição, a expectativa é que, até a próxima sexta-feira, pelo menos 120 toneladas de peixes estejam nas mãos dos consumidores. A gente já conseguiu comercializar mais de 25 toneladas de pescado e 129 toneladas de produto hortigrangeiro, que você está vendo aqui, e já passaram pela SEASA um público de aproximadamente 42 mil pessoas. Aqui você não compra só o peixe, você compra a banana, você compra a macaxeira, você compra o cupuaçu, o suco de açaí, o suco de buriti, o pé de moleque, o limão, a tangerina, a laranja. Ou seja, você fica à vontade, tem música, né? A feira pode até ser do peixe e da agricultura familiar, mas você não vai encontrar aqui só peixe e hortifruti grangeiros. Você vai poder comer, levar o peixe tratado para casa e, se sobrar um dinheirinho, pode até levar um artesanato, um presente para alguém querido. Os piscicultores acreditam que, justamente por conta da variedade de produtos, mais pessoas estão visitando a feira. De acordo com o Freds Mendes, as vendas estão superando as expectativas. As vendas estão dentro do previsto, está tudo saindo como previsto, até além do previsto, sendo que no começo da semana sempre a gente tem um movimento mais fraco, mas a gente está superando o previsto e a gente tem uma expectativa de suprir o nosso previsto, que é de comercializar o panorama que já dá junto, 80 toneladas de peixe. A seguir, homenagens, formatura e demonstrações militares marcam a comemoração pelo Dia do Exército Brasileiro. Nós voltamos já já.